Olá, seja bem-vindo ao canal Alexandre Tour. Se inscreva nesse canal, deixe o like, deixe seus comentários e compartilhe os vídeos. Vamos ao que interessa. O ator Zoe Lara, de 58 anos, ficou famoso ao interpretar o personagem Tazan na TV. Ele morreu nesse final de semana após sofrer um acidente de avião nos Estados Unidos. O ator Zoe Lara estava com sua esposa e mais cinco pessoas em uma aeronave de pequeno porte que caiu poucos minutos de ter decolado próximo à cidade de Minas, Tennessee, nos Estados Unidos. Um acidente trágico que vitimou o ator Zoe Lara aconteceu na manhã deste sábado, 29 de 5. As causas do acidente são desconhecidas. O ator Zoe Lara, sua esposa e os cinco passageiros que estavam na aeronave com ele morreram no acidente. Chegamos ao final desse vídeo. Se inscreva nesse canal. Não se esqueça, é muito importante para o crescimento desse canal. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo e nos encontramos na próxima edição.